Esse nono episódio de Felizes para Sempre foi praticamente uma versão gringa do Casos de Família, porque todo mundo resolveu aí tretar com sogra, com tia, com cunhada e por aí vai. Cristina Rocha, amiga, aliás, corre aqui que estão te chamando, hein? Preciso dizer que o grande destaque foi a família exploradora de quem? Bonecão de Olinda, obviamente, vulgo Assuelo, que simplesmente sugeriu ali que os pais de Kalani bancassem as crianças para que o rapazote pudesse mandar todo o salário diretamente para a Samoa. É cara de pau que fala, né? Uma coisa parecida. Para quem está meio perdido, essa é a quinta temporada de Felizes para Sempre que está no ar lá nos Estados Unidos e ainda não tem data para passar por aqui no Brasil. Mas, pelo ritmo das coisas, acredito que aproximadamente lá para o início do ano que vem deva estar passando. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Começamos o episódio com uma treta quentinha direto de São Paulo entre a família Bates e Jess Cat, que tinha ficado ali enlouquecida da vida porque o coach jurou que não estava mais falando com a tal da Vanessa. Você lembra, né? Que por sinal é a atual namorada dele. E aí, dona Debbie contou para a Jess Cat que a tal da Vanessa é quem estava cuidando lá das gatas que eles têm, né? Lá na casa deles em Las Vegas. E aí, coach Norman Bates revela para as câmeras com aquela voz de pobre, coitado, de vítima, que ele não fazia ideia de que Jess Cat ficaria tão nervosa por conta dessa história aí. Isso aí é pé HD em se fazer de doido, né? Não, ele fala que não vai correr atrás dela porque vai deixar que Jess Cat digira... Não, digira... Vai deixar ela digerir essa história aí, né? Sozinha. E aí, mamãe Debbie, que falou da Vanessa, né? De propósito, só para melar esse relacionamento aí, disse que Jess Cat foi infantil demais e ficar brava. Aí, como sempre, o nome da Larissa entra no meio, já que aparentemente qualquer mulher que seja brasileira e fale português tem o mesmo comportamento. E aí, Debbie Norman Bates diz também que foi assim com dona Larissa que ela começou ciumenta e aí depois a situação ficou incontrolável e que com Jess Cat a história seria do mesmo jeito, se não fosse pior. O melhor é que o coach acaba admitindo ali para as câmeras que ele é o errado, né? Mas dessa história que ele mentiu e que ele precisa reparar o dano, né? Digamos assim. Vamos agora falar sobre Assuelo e Kalani que estão em Washington para poder conhecer a família do Rapazolt, né? De bonecão. E aí, escuta essa história. Seu bonecão de Olinda diz que levantou de madrugada para poder ir ali no banheiro, né? E aí voltou em estado de choque para o quarto porque ele tinha visto o fantasma de uma menininha parada ali na porta do banheiro. E aí o homem estava lá com medo de falar sobre o assunto para Kalani também. Só que Kalani, que também tem origem de Samoa, disse que ela também acredita em fantasma e que ela desistiu de ir para o banheiro também porque ouviu alguém conversando por lá. Isso tudo num apartamento lá que eles alugaram, né? No Airbnb, alguma coisa do tipo aí. Agora eu estou entendendo porque esses dois estão certos também, né? Os dois maluquinhos estão presos num filme lá do Invocação do Mal. E aí a Coline, que foi nessa viagem, também entrou no barco por dois motivos, né? Para poder ajudar a olhar os sobrinhos e também para poder defender a irmã da família interesseira de bonecão. A Coline aparece na sexta temporada, você lembra dela, né? Pois é, dá até uns barracos que ela não gostava da Suela, isso aí. E aí tem uma cena muito engraçada que assim que eles se viram, a mãe da Suelo deu um beijo no rosto dele e ficou ali abraçada, né? No bonecão, por um tempão. E as irmãs, né? A Coline e a Kalani ficaram ali se olhando, né? Como se alguma coisa muito esquisita estivesse acontecendo. Aí a Kalani explicou que parecia que a mãe dele tinha lascado um beijão na boca de bonecão e que de onde ela estava ficou parecendo uma coisa super intensa entre os dois. E aí o bonecão não curtiu muito essa observação, entre aspas, né? De Kalani e saiu fazendo pirraça como é costume dele já. Mas também, né? Que diabos comentário foi assim? Coisa mais bizarra. Passando agora pra dona Lari, ela tinha ido lá na casa da Carmen, você lembra, né? Pra poder falar mal do Eric Rubinho Olho Junto. E aí a campainha tocou e as duas ficaram já morrendo de medo de abrir a porta e dar de cara com a polícia, né? Lembra que rolou uma ameaça ali do amigo dele de Olho Junto chamar a polícia pra poder pegar de volta o celular. Mas era só um suspense aí da produção mesmo, porque tinha sido uma entrega da Amazon chegando pra dona Carmen. E aí ela só reforça pra sua colega, né? Mais uma vez, que ela não deve deixar o clima esquentar na casa e se rolar uma discussão, é pra dona Lari pegar as coisas dela lá e voltar direto pra casa de Carmen. E lá vai Larissa, bebê perigosa, feito o cão arrependido, voltar pra casa de Eric, né? E devolver o bendito do celular pro Olho Junto. Tem uma hora ali que ela até tá dando entrevista, né? Pras câmeras também, e diz a célebra frase, abre aspas, Eu acho que atrai homens tóxicos. Eu estou cansada disso, fecha aspas. Ela já chega lá chamando o Eric na conversa, diz que não quer mais saber do David morando ali no mesmo teto, que é o cara que mora lá, né? Na casa com eles. E aí recomeça o barraco todo de novo. E aí dessa vez ela quer entender por que que Olho Junto mandou mensagem pra outra mulher dizendo que a furumfada entre os dois tava ruim. E aí claramente que há um impasse entre os dois, já que Rubinho e Olho Junto acha inaceitável ela ficar remexendo no tempo que eles ficaram separados e dona Lari, por sua vez, não aceita que ele tenha comentado, né? Sobre a vida íntima dos dois ali com uma estranha que ele tinha acabado de conhecer. Sem conseguir resolver, ela decide que vai pegar as coisas dela e no dia seguinte vai bater lá na porta de Dona Carmen pra poder tentar, né? Ser aceita de volta pelas ilionésima vezes. Mas segura esse B.O. aqui, que a gente vai mudar aqui. Agora a gente vai mudar direto pra África do Sul, né? Pra poder falar de quem? Do bonde do Puxadinho, Vulgo, Tânia e Cindy. Os figurantes, praticamente. Com certeza foi uma das coisas mais bizarras de todo episódio. Isso daqui que eu vou contar agora. O Cindy foi arrancar o carro, que tem câmbio manual, né? Normal aqui no Brasil. E tava numa ladeira lá o carro. E aí a americana, minha menina, com a Tanião, quase teve um treco. Em tempo de dar um negócio ali, um teto preto, né? Uma coisa esquisita. E aí, do nada, ela começou a chorar e ele ficou já, né? Tipo, oi, o que tá acontecendo, minha filha? E aí, Tanião, que deu o xilique ali da história, né? Porque, segundo ela, o carro quase bateu. Falou ali que a rua tinha um monte de outros carros e que o Cindy tava rindo da cara dela porque ela estava presenciando uma tragédia. Eu achei até meio loucura, né? Mas ela se justificou dizendo que o acidente que ela sofreu foi realmente muito feio. E então ela teve crises, né? Tem crises de pânico ali no meio do trânsito. Eu, sinceramente, não acredito em nada que esse casal fale, tá? Pra mim é tudo muito combinado ali entre os dois, né? Mas vamos fingir que a gente acredita nessa história aí de Tanião. E aí os dois tinham ido lá no hospital pra poder visitar o irmão do Cindy, né? Que se chama Dylan e que também sofreu um acidente muito grave, né? E claro, que rolaram umas perguntas ali, né? Sobre a vida de Cindy nos Estados Unidos. Tanião revelou que o marido virou o doido da comida barata, né? Sai comendo tudo que tá na promoção. E por isso que ele acabou ganhando uns quilinhos. E aí quando o Dylan questiona se ele fez amigos já, né? Lá nos Estados Unidos. O Cindy fala que tem sido muito solitário. Que ele não tem ainda nenhuma amizade de verdade. Que tem sido mais só ele mesmo e a esposa. A Tanião revela que tá meio preocupada. Porque até hoje o maridão não nos convenceu muito de que a vida na América, né? Ainda é boa, né? E que ainda também não pareceu muito empolgado com essa história de viver por lá, não. Só uma informação extra. Antes da temporada estrear, rolavam uns boatos aí na internet. Que o Cindy, né? Não queria ter voltado dessa viagem da África do Sul, minha filha. De jeito nenhum. Agora é hora de continuar a treta que encerrou o episódio anterior. Vocês lembram, né? Que foi de Andrei versus a família de Elizabeth. Preguiça dessa parte da história. Morro de preguiça. Mas vamos aí. Tem que contar. Vou te falar que eu ri demais, aliás, do Charlie. Chamando o cunhado pra poder sair no março. O ogro da Moldávia, que era policial e trabalhou de segurança, né? Eu duvido que esse cidadão aí, né? O Tuco. Chamaria esse armário da Moldávia pra poder ir pra briga, né? Em situações reais. Que não sejam combinadas. Até a cunhada do Andrei, que eu achei que era muda, né? Até esse momento. Aliás, só abrir a boca também pra poder ficar ensinando regra ridícula pra ir a Elizabeth. Se meteu no meio pra pedir que o cunhadinho ali, né? Tivesse mais respeito. E não ficasse brigando com os outros, né? Com os americanos ali no meio do restaurante. Coisa mais feia. E aí fica aquela impasse. Cada um fala uma coisa. Aí o irmão do Andrei já resolve também fazer uma pergunta ali de um milhão de dólares, né? Que todo mundo queria saber. Foi mais ou menos assim. Tuco, meu filho, por que que você ficou tão bolado? Vamos colocar as cartas na mesa. E aí o Tuco, né? Filho de seu Lineu, começa a falar que foi o cunhado, né? O outro Andrei, que queria ir pra briga com ele. Só que ele só tava fazendo umas perguntas ali, né? Que não precisava disso tudo. Aí o irmão do Shrek e o Chuck, né? Que é o seu Lineu, chegaram à conclusão de que foi o álcool, né? A culpa era do vinho. Que tava falando mais alto. E aí a parte que mais deu que falar nessa briga foi quando os americanos perguntaram ali se os amigos do Andrei, né? Achavam certo o que ele fez. Pois lá na América, eles não faziam esse tipo de coisa. Eles tratavam as pessoas com muito amor e respeito. Acho que esse povo não segue paulão nas redes sociais, né? Tá na hora de começar a seguir. Aliás, todo mundo sabe que isso aí também não é nada verdade, né? O Obro Andrei e a família da garota lá fazem barraco de assim de anão lá na Flórida, né? E aí quer dizer que finge que faz, né? Sei. Pense numa discussão que rendeu, minha filha. O Chuck e o Charlie, né? Seu Lineu e o Tuco ficaram se fazendo de vítimas, coitados, dizendo que Andrei poderia ter feito o Tuco ir pro hospital, né? Imagina se aquela briga ali continuasse, né? E insistiram falar também do Shrek, até que os amigos dele perderam a paciência. Os amigos de Shrek. E mandaram os dois parar de show. Ah, chega, ó. Vai dar show lá nos Estados Unidos. Aqui não. Só vou falar mais uma coisinha aqui, né? Só pra, né? Pra gente passar logo esse assunto que repercute bastante na internet. O Grondrey, ele pediu a esposa que dissesse pro pai e pro irmão pra fazerem as malas e eles se embora dali. Não queria ninguém lá na Moldávia, não. E aí geral foi pra internet dizer que se o seu Lineu, né? Aliás, que era seu Lineu que tava bancando aquele circo, ele quer dizer, aquele casamento ali. Portanto, né? Como é que o cara vai embora? E aí vai levar o cartão junto? Como é que vai pagar as coisas? Agora deixando a grande família de Tampa de lado, né? Quieta pra lá. E partindo pra Angela e Michael, vocês lembram que no episódio passado ficou aquele climão ali no ar, né? Já que o Michael disse que não sabia se ia se casar ali, né? Caso não houvesse a possibilidade dele ter filhos, não é não? Pois é, esse aí é um exemplo clássico do choque cultural que é o 90 dias pra passar vergonha, quer dizer, pra casar. Porque na Nigéria é realmente, né? Uma prioridade ser pai, né? E ter constituído uma família e tal. E aí bem, sabemos que o furacão da Geórgia, vulgo Angela, teria um caminho muito arriscado, óbvio, se tentasse engravidar, né? Só o Michael que não entendeu. E aí segundo o Michael, né? É difícil dele abrir mão disso daí, porque, né? Mas ele vai ficar do lado da sua esposa, sua futura esposa, né? Futura talvez esposa, dizendo ele, mas a gente sabe que é futura esposa. Mesmo sem o bebê a caminho. Só que tem um problema. E esse problema se chama mãe do Michael. É que sem a benção dela, as coisas vão ficar bem complicadas aí pro lado de Angela. Claramente, aliás, Angela não tem a menor paciência pra cultura do Michael e falou que tava de saco cheio já de tanta regra em cima dela. Devia ter pensado nisso tudo antes, né? Se meter nessa situação, né? Não, minha filha? Pois é, tanta gente lá nos Estados Unidos. É isso, né? É o que eu digo. Quem pariu o Matheus? Completem a frase aí nos comentários. Já Paulão Delen Cruza e Karine, casal que tá protagonizando um barraco atrás do outro nas redes sociais, né? Nos bastidores. Nessa temporada aqui de felizes pra sempre. Ih, minha filha, são praticamente os figurantes da temporada. Como sempre, tava lá naquela casa bagunçadíssima que mais parecia um filme de Theo. E aí a Karine diz o seguinte pras câmeras, abre aspas. Eu estou na América faz um mês. Estou tentando me ajustar à minha vida aqui. Mas é muito difícil. Nós mudamos pra casa nova. Mas eu não sou acostumada com isso. Eu pensei que estando na América, o Paul poderia nos dar uma boa vida. Mas ele ainda não encontrou trabalho porque ele tem uma ficha criminal. E eu me preocupo se o Paul vai me sustentar e vai sustentar o Pierre, fecha aspas. Só um detalhe. Karine, ela odeia a barulhada que é a linha de trem, ó. Onde fica ali perto da casa dos dois. E olha, eu meio que me identifico aí com o Karine. Porque aqui perto também tem, né? Eu moro perto de uma coisa de trem que tem aqui perto, né? E aí sempre quando eu tô gravando vídeo, imagina, né? Vocês já sabem, né? Foi uma barulheira, meu filho. Tem que ficar parando aqui um saco. Mas enfim, claramente ela não tá nada feliz porque seu Paulão não arruma emprego. E com certeza a grana já tá acabando, né? Pois é. E aí eu adoro que ela fala ali pelo aplicativo que no Brasil ela não morava perto de uma linha de trem. E aí Paulão dela em cruza diz que tinha barulho de tiro e gris na rua o tempo todo. Mas fora esse, tava tudo certo. Tava tudo ótimo. Os dois tão igual a Elisabeth e o André, né? Presos no looping eterno, brigando sempre pelo mesmo motivo. Só que no caso de Paulão dela em cruza e Dona Karine, aliás, o B.O. É que ele não trabalha e eles têm de cuidar de um bebê, né? Mas nesse caso aí não tem nem papai pra dar dinheiro também, né? Não tem seu Chuck. No máximo tem a mãe do Paul que dá um dinheiro ali às escondidas. Aí a amazonense dá um ultimato pra Paulão dizendo que se em dois meses ele não te arranjar um emprego, ela e Pierre vão voltar pro Brasil sim e ele que lute. E o marido então promete que vai fazer o seu melhor, mas diz que ficou de coração partido ao ouvir toda essa história. Tadinho, né? Acha que com o poder do amor dá pra poder pagar o aluguel, né não? Voltando pra Kalani e Açuelo, pra uma cena que também bombou nas redes sociais. A família do Açuelo é um cosplay dos parentes do Pedro da Chantel, né? E aí é tudo um bando de interessina. Eles estavam ali numa pracinha de food trucks, né? E aí o bonecão saiu comprando um monte de comida, mulher, mas era um banquete de Natal aquilo ali. E aí as irmãs dele perguntaram onde tava o Aqué, né? Cadê o dinheiro que a mãe deles pediu? Que no caso eram os mil dólares lá que a gente comentou lá no outro resumão, né? Você lembra desses mil dólares? Pois é. Agora eu vou mencionar rapidamente, né? A Tânia e o Sintin de novo. Porque ela foi lá com a sogra e a cunhada pra dar um rolezinho, né? Um passeiozinho. E claro que elas quiseram saber mais sobre como as coisas estavam indo, né? Nos Estados Unidos. E aí Tânia disse que o marido tava feliz sim, nossa, maravilhosamente bem. Mas que ele ainda não conseguiu ter o compromisso de um casamento, né? E aí a família dele ficou meio receosa ali de que ela seja um pouco controladora ou iludidos. E tente mudar quem ele é, né? Mas como um bom novelão da seis, acabou que todo mundo saiu chorando, se abraçando. E aí garantindo que todas as coisas vão dar certo, porque Deus é mais e Deus sabe das coisas que ele faz. E aí de volta pra Nigéria com Angela e Michael, eles foram lá escolher o bolo de casamento, né? A companhia de quem? Tia Lídia, a treteira e da Bucky, que é uma meia-irmã lá do Michael. O trem já começa a descarrilar, minha filha, quando a Lídia e a Bucky implicam que o casamento vai ser num estilo mais americano, né? E não um tradicional nigeriano. E dizem que a família não vai gostar nada daquilo ali. Mas aí, quando eles contam que a grana tá curta por causa do visto do Michael, a aparentada lá resolve que eles vão fazer uma vaquinha, né? Vão pagar ali a festa. E aí tá de buenas, né? Sendo assim, dá pra poder misturar um pouco da cultura de cada e fazer um negoção ali. E aí vira um cremão de novo quando surge o papo dos bebês. Gente, vamos combinar aqui. Tava todo mundo desesperado na família, que o Michael trintou, né? Sem botar uma criança no mundo. Eita, e agora? E aí, pelo desespero, a família devia estar surtando já. E a Angela explica que ela fica meio nervosa, né? De falar sobre isso. Mas que é muito complicado pra ela engravidar essa altura do campeonato. E aí, minha filha, tia Lídia e Bucky voltaram a falar de concumbina, de barriga de aluguel, de não sei o que. E a Angela bola disso. A Lídia já mandou logo a real que a família não vai ficar muito feliz com essa história. Mas o pior será a mãe do Michael, porque essa sim vai tentar tirar esse casamento aí da cabeça do filho dela. Mas vamos ver como é que o casal vai fazer, né? Eu, se fosse eles, não discutia nada disso com ninguém. Ia-me embora ali pra Geórgia, me fazia de maluco. Mas cultura é cultura, né? Mais uma vez, quem pariu o ateus, complete a frase aí. Continuando a treta lá do Açoeiro e da Kalani. E a família do Açoeiro, né? Exploradora toda, mencionou os mil dólares que foi pedido ali pela mãe da Samoana, né? E aí, bonecão respondeu que levou só cem dólares e já tava bom demais. E aí, as três ficaram chocadíssimas, falando que isso era pouquíssimo dinheiro. Não dava pra fazer nada com aquilo ali, não, minha filha. E aí, Kalani tenta defender o marido. E lembra que ele só trabalha meio período, minha filha. E que ela, né? Fica lá em casa pra poder cuidar dos meninos, tals. E essa parte só fica cada vez mais bizarra. Porque é um tentando justificar um lado e o outro tentando justificar o outro. E aí, a mãe do Açoeiro começa a dar um sermão. Dizendo que ele tem que cuidar dos pais dele, da família dele. Que a Kalani, aliás, a família da Kalani, né? É muito abastada. Então, eles podem cuidar das crianças pra lá. Não precisa de dinheiro dele. É obrigação do Açoeiro é enviar esse dinheiro aí dele. Todo pra família dele que tá em Samoa. Mulher da boca dessa senhora mãe de Açoeiro. Só sai esse tipo de absurda. Só isso. De trabalhar pra dar dinheiro pra ela. E as irmãs, tudo concordando também. Tudo maluca, né? Tudo Pedro e Chantel. A melhor parte é quando a irmã dele enche a boca pra dizer que na cultura samoana, eles mandam dinheiro pra casa. E que a Kalani questiona se ela tá mandando dinheiro também. Uma bacharia. Já que ela também vive nos Estados Unidos, né? E aí, minha irmã? Como é que é? Cadê tua voz? E aí, fica aquele silêncio ali maravilhoso. Bonecão tenta amenizar as coisas, pede pra todo mundo ficar calmo, né? Mas a mãe dele ficou pistolaça, achando que a Kalani não quer deixar o marido ali gastar o dinheiro dele. E a noite acaba em barraco, como sempre. Isso que eu chamo de torta de clemão, né não? Aliás, bizarro essa família aí aparecer do nada. Porque eu nem me lembrava de ninguém indo lá no casamento na sexta temporada, né? Eu acho que eles nem apareceram, não. Vocês lembram? Eu acho que não. Óbvio que o TLC deixou o melhor pro fim. E agora a gente finalmente vai ver a cena de Jess Cat arremessando o sapato ali, bem Cardi B, na cara de Colt Norman Bates. E aí vamos entender melhor por que, né? Que a nossa ruiva Jess Cat ficou tão bolada desse jeito. A Vanessa e o Colt já dormiram juntos, né? Lá no sentido de Forum Fá mesmo. E aí a mulher vivia mandando mensagenzinha ali, ligando pra ele o tempo inteiro. E aí a Jess Cat não gostou nada disso, não. E o boy prometeu que ia cortar com essa relação aí. E chegou a mandar prints de mensagens dele, dizendo pra tal da Vanessa, pra ela parar de ficar ligando e mandando mensagem também. E que a amizade dos dois tinha acabado. Quando Mamãe Debbie disse só pra provocar que Vanessa tava cuidando lá dos gatos, menina, Jess Cat saiu do quarto na força do ódio e foi lá pro saguão do hotel, né? Aí ela pegou o número que ela tinha, né, olhado ali no telefone do Colt e mandou uma mensagem lá pra outra, né? A tal da Vanessa. E aí ela respondeu que ele estava se falando normalmente, imagina, BFFs, Best Friends Forever, e que nunca nada mudou na vida dos dois, não. E depois de descobrir toda essa história, né, foi só sangue no olho, meu filho. Jess Cat, de vestido vermelho, subiu de volta pro quarto e entrou lá já dando uma sapatada na cara do Colt. E mais, ela arruma as malas dela e fala que vai pra casa do ex dela, já que Colt da Ron Bates é um lixo. Ai, como é bom ver a verdade vindo à tona, né não? O menino Bates tenta convencer a mulher, né, de não ir embora, dizendo que ia fazer o pedido de casamento, por favor fique. Mas a essa altura ela já nem tá nem aí pra mais nada, tá de saco cheio mesmo de tanta mentira, tanta maluquice. E quase, né, em tom de choro ali pras câmeras, o Colt diz que nunca imaginou que assim seria a última noite dele aqui no Brasil. Talvez a última também com Jess Cat, né, tomara que ela tenha recebido aí esse livramento, inclusive, né, não? Eu quero ouvir um amém nos comentários. No próximo episódio vai ter o Cindy encher na cara com os amigos dele, né, o Açuello chorando também, porque a mãe quer explorar até o último centavo do menino. Vai ter a Jess Cat armando Mar Barraco e até a Karine brigando de novo com o Paulão Dela Encronza. Não percam, hein, semana que vem. Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí